Vamos para mais uma aula de bate-papo. As melhores aulas têm sido aquelas que não têm uma programação e que surgem em função da própria necessidade das pessoas que estão na sala. Caso você não saiba, aqui nesta sala nós reunimos cerca de 70, quase todos os instrutores e alguns alunos convidados especiais. E, geralmente, as dúvidas surgem justamente entre os instrutores, porque eles são mais solicitados até mesmo com perguntas de dezenas de alunos. E este é o momento de tirar essas dúvidas.